Essa música é dos meus queridos Omulo e Rincar Hoje eu visitei o meu fim dela no Instagram 20 anos, escorpiana, não aceita amores pela metade Seu ponto fraco é chocolate Uma doadora de sorriso tipo universal Seu lugarzinho preferido é resmo vital Toda manhã, pega as fotos que eu trouxe a misterdão Quase não penso nela Só as vezes tipo agora E nos dias que tem vinte e quatro horas Carinha é ela Não tem jeito é ela Coração é dela Se nem conversa, se nem conversa Se alguém é ela Não tem jeito é ela Coração não sossega Enquanto eu não virar a pó Da sua proteção de terra Coração não sossega Enquanto eu não virar a pó Da sua proteção de terra